O que esperar no desenvolvimento do seu bebê de 3 meses? O que é a crise dos 3 meses? Bom, antes de nós conversarmos um pouquinho sobre a crise dos 3 meses de idade do seu bebê, eu já conto aqui embaixo com seu like lindo e escreva pra mim nos comentários. Estou aqui! Olá, aqui é a Patrícia Moreira e está começando mais um vídeo aqui do canal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. O que é, afinal, a crise dos 3 meses de idade? Bom, a crise dos 3 meses de idade é quando o seu bebê começa a mamar um pouquinho menos, a chorar mais, às vezes ele não está dormindo o suficiente e deixa aí os pais de cabelo em pé. Então, o que os pais devem fazer? É não demonstrar irritabilidade aí com o bebê, porque isso pode deixar o bebê assustado. Então, o pai sempre deve procurar, quando eu falo pai, você sabe, né? O pai e a mãe, né? Os dois estão juntos aí nesse processo de educação. O pai e a mãe precisam demonstrar paciência, mansidão e sempre que possível aí buscar acalmar esse bebê com brinquedinhos, com som de voz agradável, música alegre. Você pode também pegar no colo, balançar de forma suave esse bebê. Então, algumas estratégias os pais devem tomar e ficar atento também às 5 linguagens do choro do bebê. Eu já gravei esse vídeo, está aqui embaixo na descrição, depois você dá uma olhadinha lá para você entender que o bebê tem uma linguagem. Então, cada choro é um tipo de linguagem e se você começar a observar isso, vai ficar mais fácil de você conseguir atender ele. Às vezes pode ser um choro de dor, pode ser um choro de fome, pode ser um choro de que a fraldinha dele está incomodada com a fraldinha, ou está muito apertada, ou está molhadinha. Às vezes tem um xixizinho ali, às vezes você troca e já calma o bebê. Ou às vezes o bebê está com calor, então a mãe e o pai precisam estar bem atentos, porque o bebê de 3 meses, ele começa já a reagir com essa instabilidade que ele está sentindo. Por isso que se chama a crise dos 3 meses. Um outro ponto interessante é que o bebê, ele começa já a ter coordenação, mas um pouquinho mais precisa. Então, ele já abre, fecha as mãozinhas. Se um bebê já é bem estimulado, ele começa até a dar alguns gritinhos. O bebê de 3 meses, ele começa a babar bastante, e os pais ficam pensando assim, ah, minha nossa, será que está saindo o dentinho? Será que ele está chorando muito? É porque está saindo o dente? É por isso que os pais ficam assim, é crise dos 3 meses, você não sabe o que pode ser. Mas fique tranquila que ainda não é os dentinhos. Ele começa a babar mesmo, é normal, é questão de hormônios. Você percebe também que o bebê está ficando carequinha, né? Aqui atrás, tem aquele tufim de cabelo aqui em cima, e aqui atrás, onde ele fica mais deitadinho, fica um pouquinho mais carequinha. Então, começa a mudar aí também o cabelo. É uma questão hormonal. O cabelo da mãe, né? A questão hormonal, uma queda dos hormônios, também está em processo ainda de adaptação, por conta da amamentação. Então, está caindo muito. Eu tenho um vídeo específico falando só sobre a queda do cabelo aí do pós-parto. Então, vou deixar pra você o link aqui embaixo na descrição. Você pode estar estimulando o seu bebezinho também, colocando ele assim, ó, de barriguinha pra baixo, pra estar já fortalecendo aqui o seu tronco. Depois, aos pouquinhos, você pode sim segurar o seu bebê já de colo assim, de frente, ok? E você também pode colocar ele meio assim, sentadinho, mas cuide aqui com o tronco pra o pescocinho dele não ficar torito, ok? Mas você já pode começar deixando ele assim, um pouquinho sentadinho. Claro que o bebê só vai sentar mesmo com seis meses aí de idade. Muita atenção aí na cadeneta do seu bebê, observe as vacinas, não falte nenhuma consulta mensal com o seu pediatra, porque ali ele vai tirar a roupinha do seu bebê, vai fazer as medições, vai verificar o peso. Eu não quero ficar falando aqui nesse vídeo qual que é o peso ideal de um bebê de três meses. Por que quando a gente fala de peso, acaba pegando o calo da mãe, né? Porque às vezes o bebê não tá ganhando peso suficiente, ou a mãe fica assim preocupada, será que o meu leite é fraco? Fique tranquila, lembra que eu falei pra vocês, se o pediatra falou que o seu bebê está dentro ali do padrão, ali né, quando ele faz aquela medição ali no gráfico, na sua cadeneta, fique tranquila, tirei isso da sua mente, do seu coração, porque não existe assim um peso ideal, porque vai depender da estatura aí dos pais. Se são pais às vezes magrinhos, baixinhos, não tem como ficar esperando um bebê super, né, fofinho. Ah, mas o bebê da vizinha é a vizinha, né? O bebê da vizinha é mais fortinho, é mais nutrido, né? E o meu parece que não vai, parece que o meu leite é mais fraco. Fique calma, fique tranquila, porque não existe leite fraco. Vai faltar nutrientes para você, mas não vai faltar aí pro leite materno. Leite materno vai estar sugando tudo de você. Por isso que é importante você ter uma alimentação balanceada, uma alimentação bem nutritiva. Converse com o seu pediatra se a necessidade de você incluir aí uma suplementação. Bom, na crise aí dos três meses, os pais ficam assim tão preocupados, o meu bebê chora um pouquinho mais, e acabam comprando uma chupeta e tenta ali fazer o bebê se adaptar com a chupeta. Se o seu bebê, ele não se adapta com a chupeta, você pode estar oferecendo o dedinho. Eu gravei uma live com a doutora, né, Patrícia Santana, pediatra, e ela falou que é seguro sim oferecer ao invés, então, da chupeta, o dedinho. Alguns pais ficam assim preocupados, dedinho assim, os pais ficam assim um pouco preocupados, é, ai, mas o dedinho tá caigando bactéria. Ela falou assim que não tem problema, essa bactéria é do bem, a mãozinha do bebê tá sempre bem higienizada, seus pais, né, tão ali sempre por perto. Então, é mais saudável oferecer o dedinho do que a chupeta, porque ela fala, ela afirma que a chupeta pode fazer com que o bebê venha a largar de forma mais precoce a mama. Bom, compartilhe essas informações aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição, dê uma olhadinha na descrição, eu separei alguns vídeos que eu recomendo você assistir, esses vídeos estão bem interessantes, você precisa assistir. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas eu te encontro aí no próximo vídeo. Até lá!